Aqui temos a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Reparo que aqui, neste lugar, sempre fica estacionado, muitas vezes, esse carro. 3600 e o 60, né? Traz pra frente. 3600 é a rota do Planeta Nibiru. Perto aqui das Tamareiras, que são a árvore do Egito, que fica perto das pirâmides, sempre desenhada nas pirâmides do Egito. A Tamareira é a árvore divina, seus frutos, a Tâmara é oferecida de deuses para deuses entre homens e os deuses. E tá, ministro do Tribunal de Justiça, ou seja, é uma recapitulação que aparece na placa da simbologia, porque os Anunnakis se reuniam em Assembleia. O nome era Assembleia dos Anunnakis. De tudo que acontecia, um fato pra eles julgarem, eles tinham o lema, os sete que julgam. Aí reuniam-se em Assembleia Anunnak. Aí fica aqui, um arquétipo, né? Das Tamareiras. O carro, 3600 é a rota do Planeta Nibiru ao redor do Sol e 60 o grau de Anun 60. Ele tá, esse carro, apontando lá para dois ônibus. Ônibus é para todos, ou seja, a lei divina para todos. Rari Tur. E a Rari trabalha comigo com essa consciência galaxial. Ali está o extraterrestre A, vindo. O E.A. é o senhor do mar e hoje ele mexe com a água. Aí você trabalha muito com a água, entende tudo sobre a água. Tudo não, pouco. Pouco? PH, fala um pouco então, PH, condutibilidade, esse pouco aí. Comparado a uma pessoa comum. Você gosta de fazer lagos, lagoas e nascentes, não gosta? Gosta ou não gosta? Fala a verdade. Gosto. O E.A. fazia, chegou a fazer várias, né? Sonho, água, limpíssimo, cristalino, peixe. O E.A. que fez os rios tigres e eufrates. Eu falo que ele é a reencarnação do E.A. E você não mexe com a água, estuda, suba, a qualidade da água. É isso aí. Olha a nave Anunnaki lá, ó. Foguete ali em cima, em cima da Assembleia. Porque a nave dos desenhos Anunnaki é desse jeito aí. Então é isso. Olha lá, olha lá. O negócio rolando. Eu comecei a filmar. Vamos, vamos descendo. Por que que isso aqui rolou e parou na reta aqui, ó? A bola branca sempre representa a chama gêmea. Enrolou e parou na minha reta, ó. O vento trouxe a hora. O carro é preto, pra quem não sabe, justiça. Por que que os juízes usam a toga preta? Porque o preto é imparcial. A cor preta, ela não reflete cores. Ou seja, ela não vai ter parcialidade. É um julgamento justo. É imparcial. É um julgamento justo. 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 Obrigado.